DJ Alandé F, o brabo do Mandela DJ Lazer, solta a putaria porra É o DJ Lazer, o moleque é brabo Tem que respeitar Joga essa xereca aqui no meio do bailão Putaria aqui no baile, tá acontecendo Putaria aqui no baile, tá acontecendo É bom tá subindo, é bom tá descendo É bom tá subindo, é bom tá descendo Eu disse, é bom tá subindo É bom tá descendo, ela jogando Arraputa e eu catucato, catucato, catucato Catucando no talento, ela jogando Arraputa e eu catucando no talento Arraputa e eu catucando no talento Ela jogando, a roupa deu catucando no trânsito DJ Alandéia, fi, o brabo do Mandelão DJ Lazer, solta a putaria, porra É o DJ Lazer, o moleque é brabo, tem que respeitar Joga essa xereca aqui no meio do bailão Putaria aqui no baile, tá acontecendo Putaria aqui no baile, tá acontecendo É bunda subindo, é bunda descendo Eu disse, é bunda subindo É bunda descendo, ela jogando Arrapteu catucata, catucata, catucata Catucando do talento, ela jogando Arrapteu catucando, do talento, ela jogando Arrapteu catucando, do talento, ela jogando Arrape teu catucando do traleta Ela jogando Arrape teu catucando do traleta